O lixo da coleta seletiva em Pouso Alegre já tem um destino certo e será encaminhado para a Associação dos Catadores, a Campa, que há 10 anos realiza este tipo de trabalho na cidade. Nós vamos unir o útil ao agradável, porque vai vir aqui para o barracão e a gente vai estar conseguindo arrecadamento de renda e despoluindo a nossa cidade, que para mim é o mais importante. O volume de material reciclável, reaproveitável, que existe no lixo é muito grande. E esse material vai para o aterro, é um material volumoso, que ocupa muito espaço e é um material que demora muito tempo para recompor. Isso diminui muito a vida útil do aterro. Então a preocupação da prefeitura é uma preocupação ambiental em primeiro lugar, mas também uma preocupação social. Esse material que as pessoas estão separando e a prefeitura está coletando e levando para o centro de triagem, esse material gera renda, vida, dignidade e inclusão para os catadores. No barracão da Campa eram seis catadores cooperados. E agora com a coleta seletiva, eles já são em 12. E o número pode aumentar de acordo com a demanda de serviço. Aumentando o volume, a gente precisa de aumentar os catadores. Que você diz empregados, não, são catadores associados. Todo material reciclável pode ser destinado à coleta seletiva, com exceção do isopor, papel laminado, madeira, tecido, lâmpadas fluorescentes e, é claro, o lixo molhado. No barracão da Campa, o material é separado de acordo com o tipo e, em seguida, destinado para as empresas que fazem reciclagem do lixo. Esse destino final é também a responsabilidade nossa. A população não é obrigada a separar por cores. Desde que eles separem o seco do não reciclável, já é um caminho andado. A orientação é que o lixo reciclável seja colocado em um saco ou uma caixa. O material reciclável limpo facilita o trabalho de separação e amplia o seu valor comercial para os catadores. Por isto, limpe as embalagens. Amasse todas as embalagens para reduzir o tamanho. Evite acidente. Cuidado com vidros, materiais cortantes e pontiagudos. Envolva-os para não machucar quem vai coletar. Todo mundo ganha. Cada tonelada de material que é reciclável, que é recolhido e reciclável, esse material volta para a cadeia produtiva. O papelão, o prástico, o vidro, o metal, ele volta para a cadeia produtiva. E isso representa economia, economia de matéria-prima, economia de recursos naturais, água, energia, economia do aterro sanitário. E desde já, tanto a associação como o meio ambiente, agradece a cada um, uma pessoa da população aqui de Pouso Alegre, porque nós estamos despoluindo o nosso planeta para os nossos filhos e nossos tetos.